Pessoal, hoje eu estou aqui na fábrica dos jovens titãs no Roblox Onde o meu objetivo é simplesmente fazer a fábrica de um dos titãs dos jovens titãs, é claro E eu vou fazer a fábrica do mais legal de todos, o Mutano E não tem só o Mutano aqui também, tem também aqui simplesmente o incrível Cyborg Eu gosto muito também do Cyborg e tem os outros titãs Tem também a fábrica da Ravena, só que tem algo meio estranho porque ela não tá aparecendo Mas tem a fábrica da Estelar, do Robin, tem ali do Kid Flash, cara, tem até do Flash Muito fera, né, do Kid Flash, é claro Só que é melhor eu focar na minha fábrica, eu vou até a minha fábrica do Mutano Aqui a minha fábrica que está bem ali na frente E agora é melhor eu me apressar E aqui vocês já podem até ver, né, que eu consegui uma espada Que simplesmente eu achei em um Lucky Block Porque nesse mapa caem Lucky Blocks assim do nada, aparecem do nada E você pode pegar e conseguir vários itens Eu já vou começar a comprar as paredes da minha fábrica Porque simplesmente todo mundo tá invadindo a minha fábrica aqui Tem alguns inscritos e tão invadindo a minha fábrica Eu vou colocar algumas coisas aqui E já posso até comprar um equipamento Deixa eu ver o que é isso aqui que eu vou conseguir Opa, eu consegui algumas garras Deixa eu dar uma olhada É, eu acho que essas garras aqui devem tirar um bom dano Eu vou testar aqui com essas pessoas Me desculpem, mas vocês estão expulsos da minha fábrica Porque eu não posso deixar mais ninguém invadir aqui, não E agora deixa eu ver, olha só o que eu consegui, caraca São braços, sei lá, de algum monstro, sei lá Olha só pra isso Bem, pera, só que agora eu vou comprar um upgrade pra minha parede Olha só, agora deixa eu ver, eu vou aproveitar e pegar aqui E eu tenho 56 mil Dá pra comprar algumas coisas, eu acho que eu vou terminar nessa parte da parede E caraca, meu Deus, o cara me atacou aqui Ah não, eu vou ter que atacar quem tá me atacando Quem vem? Vem, 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 tranquilo, vem, tranquilo Ah, eu não tô conseguindo atacar ele Vai, toma isso, boa Agora quem entrar na minha fábrica Eu vou utilizar esse braço de, sei lá, de monstro Olha pra isso, ele é rochoso e tal É até aqui bem engraçado e bem legal Só que agora a minha fábrica está segura Olha só pra isso Ela tem um laser E eu posso trollar as pessoas com esse laser Tem essa menina que está querendo entrar Então eu posso desativar E ativar bem na hora Ela vai correr e acabar fazendo isso Eu fui meio chato agora Eu só queria trollar uma vez, pelo menos Mas agora deixa eu pegar aqui esse dinheiro E olha só Essa parte aqui dos droppers Já está completa E a parte dos equipamentos iniciais também Agora é melhor focar na parte de cima Ih, meu Deus Olha só como ficou o preço das coisas Agora aqui é 8 mil Agora aqui é 20 mil Ali é 8 mil Caraca Só tá piorando cada vez mais, fera Eu vou comprar esse de 8 mil aqui Agora o negócio ficou sério Vai tudo ficar mil vezes mais caro, né? Só que eu vou comprar agora esse outro item de 8 mil Vou comprar os mais baratos Ah, agora eu entendi Aqui vai ter outra parte pra dropper Por isso tá ficando bem caro, né? Porque daí eu vou conseguir mais dinheiro com mais droppers Então é isso que eu vou fazer Eu vou terminar aqui os droppers da parte de cima Eu quero desbloquear mais poderes E ir na fábrica dos outros pra ver, né? Eu quero ver os poderes dos outros titãs aqui Que colocaram nessa fábrica Por enquanto do mutano tem essa garra E tem esse braço de pedra aqui Mas tudo bem Agora deixa eu descer E será que depois eu vou poder comprar algo Pra me transformar no mutano Ia ser bem legal Mas eu acho que não vai ter isso Mas eu quero muito que tenha Só deixa eu voltar aqui pra essa parte E agora ver quanto vai custar o próximo dropper 50 mil É 50 mil Eu desisto Eu acho que eu vou dar uma olhada na fábrica dos outros Enquanto vai gerando dinheiro Porque eu tô vendo que o negócio vai ser demorado aqui Deixa eu ver aqui na fábrica da Ravena Ah, o problema é que não tem como eu entrar, né? Como eu tranquei minha fábrica Os outros também tancaram a deles, né? Ninguém também vai deixar a fábrica aberta Pra ficar pegando os poderes Os outros chegarem aqui Pegarem os poderes Só que eu vou tentar mesmo assim Entrar na fábrica da Ravena Pera, deixa eu tentar fazer algo Sei lá É, não tô conseguindo não Não vai ter jeito não Calma E se eu tentasse fazer isso? Não, não Eu desisto Não tem como na fábrica da Ravena Mas deixa eu ver Eu vou tentar nas outras Essa aqui eu tô vendo que por enquanto não tem nada Então nem vou tentar nela Mas aqui na fábrica do ciborgue Eu tô vendo que a pessoa já comprou alguns itens E caraca O ciborgue tem uma arma E tem outra ali que eu não tô conseguindo ver Mas eu conseguisse entrar aqui Meu Deus Eu queria saber como conseguiram entrar na minha Mas eu não consigo entrar na dos outros Olha só Não tem como E eles estão Esse cara tava usando Essa espada aqui Que é uma espada da primavera Olha só Fica caindo essas folhas Muito legal Só que o problema É que todo mundo sabe Que você tá chegando Quando você segura essa espada Fica aparecendo todas essas folhas Caraca Eu fui atingido aqui Calma Esse cara não quer brigar comigo não Pelo jeito não Ele acabou de pegar um lucky block Eu peguei um Agora por favor Vem o melhor item de todos Veio A mesma espada É parece que eu não tô com tanta sorte assim não Deixa eu voltar pra minha fábrica Porque assim tava mais fácil Deixa eu ver Eu juntei aqui apenas 18 mil Tá eu vou comprar outros itens Eu acho que eu vou deixar o dropper de lado Meu Deus Eita pra eu lá O cara invadiu aqui minha fábrica Eu vou ter que dar um olé nele Pra ele não conseguir me atacar E se ele tentar me atacar Eu ataco de volta Deixa eu chegar aqui E é parece que vai demorar um pouco pro dropper Então acho que eu vou comprar mais paredes Porque eu não sei como o pessoal tá conseguindo entrar E é Agora o resto eu vou ter que esperar um pouco Porque tá tudo caro Olha isso 20 mil 20 mil E aqui 50 mil Eu vou esperar um pouco pra conseguir mais itens Pessoal Depois de muito tempo Mas muito tempo mesmo Eu consegui bastante dinheiro aqui E comprei todos os droppers Da parte de cima Olha só E eles foram muito caros Eu vou subir aqui E agora todos estão aqui Um foi 20 mil Outro 50 mil E os outros dois 60 mil cada um É Tudo tá muito caro aqui simplesmente Só que agora Com esses droppers Eu consigo juntar Muito mais dinheiro E consegui Além das minhas duas habilidades Aqui de motano Eu peguei lá da fábrica né Do Kid Flash Esse super É meio que tênis aqui Que me deixa com velocidade E também consegui Essa flecha de raio Aqui da velocidade Olha só pra isso É muito bom Mas agora Eu vou comprar O que está faltando Na minha fábrica Que é esse item De 20 mil E essa parte Da parede aqui E olha só Meu dinheiro já está acabando E demorou muito Pra eu conseguir tudo isso Agora É mais 35 mil Essa parte E agora eu acho Que eu vou finalizar O que? Ainda falta um de 40 mil Pra finalizar É só pegar lá embaixo Que eu vou conseguir Só que o problema É que tem mais equipamentos ali Esses equipamentos Não são baratos Pelo que eu vi Mas eu estou gerando muito dinheiro Talvez Eu consiga pegar de boa Mas então agora Deixa eu chegar aqui E pera Agora que eu vi Desbloqueou um novo dropper aqui Então eu posso fazer essa parte também Só que eu quero terminar aqui Simplesmente O teto da minha fábrica Agora sim Agora só está faltando Esses 4 itens aqui E o resto dos droppers Pra falar a verdade Eu acho que eu nem vou precisar Fazer essa parte de dropper Eu já tenho muito dinheiro Sendo gerado ali Então eu só vou agora Já aproveitar Que eu tenho 20 mil E comprar Essa espada Dá só uma olhada Nessa espada Ele é muito fera Eu gostei dessa espada aqui E agora olha Tem uma pessoa Que sempre que chega aqui Na minha fábrica Tenta me atacar Eu vou me vingar agora Esse cara aqui Ele sempre vem na minha fábrica E tenta me atacar Mas eu consegui A minha vingança Finalmente Só que agora Eu vou pegar esse dinheiro E vou comprar as coisas Lá da parte de cima Deixa eu checar Quanto está custando Cada coisa Deixa eu pôr aqui Meu super tênis da velocidade Olha só Sai fogo Quando tento andar rápido Aqui Muito fera E aqui tem um De 25 mil Outro De 30 mil E o de 100 mil O de 100 mil Acho que vai demorar um pouquinho Mas esses dois Dá pra comprar de boa Então deixa eu descer Vou pegar Vou comprar o de 25 mil E o de 30 mil Eu pego Já na volta Deixa eu pegar aqui Esse dinheiro E agora deixa eu pegar O de 25 mil Lá na parte de cima Vai Sobe aqui E agora deixa eu descobrir O que esse item aqui é Ah É uma poção Parece que de veneno Era isso que eu estava vendo Deixa eu tomar Na verdade não É uma poção Que me deixa pequeno Olha só Isso é ótimo Porque talvez Se eu tomar mais uma vez Calma Será que tem como Se eu ficar menor que isso Talvez dê pra passar Debaixo do laser Da fábrica dos outros Vamos lá É parece que não tem como não É só até aqui Que eu consigo ficar Mas pelo menos Já é ótimo Dá só uma olhada Agora tudo tá ficando Meio que gigante Aqui pra o meu tamanho Olha só esses braços Mal cabem em mim Tá certo Olha eu vou deixar isso pra lá Porque agora Eu vou focar Na fábrica dos outros Que estavam entrando Na minha fábrica E vou pegar o poder Também dos outros Titãs Eu só peguei Do Kid Flash Deixa eu ver aqui Da Estelar Como que eu vou fazer Pra entrar nessa fábrica O problema maior Vai ser esse Deixa eu ver Eu não sei como dá Pra eu subir aqui Nessa parte Eu não tenho nenhuma habilidade Pra voar O que que é isso? Meu Deus Que habilidade é essa? Vem uma água Aqui é um tornado Meu Deus É alguém que tá utilizando Essa habilidade Ah eu acho que é esse cara Eu tenho que atacar alguém 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 que está utilizando Essas coisas Ah é esse outro aqui Que tá utilizando Meu Deus E esse aqui ó Sempre tenta me matar Com essa luva Agora eu vou ter minha vingança Toma isso E agora Deixa eu voltar Pra minha fábrica Que é melhor Eu não ficar mais brigando Aqui com o pessoal não Porque todo mundo Tá upado Cheio das habilidades E quer saber agora Eu vou comprar O item de 30 mil Que eu tinha falado Vamos ver E esse item aqui Faz o que? Deixa eu dar uma olhada Sei lá Que que é isso? Meu Deus Eu virei um touro Meu Deus Eu não tô entendendo nada É tipo o mesmo Poder do Mutano Que ele pode se transformar Em outros animais Só que eu virei um touro aqui Tô correndo E eu vou acertar alguém Meu Deus Que que acontece se eu acertar alguém? Será que eu mato a pessoa? Deixa eu ver Toma Caraca Tem só um golpe Eu não acredito Olha pra isso pessoal Deixa eu atacar Ih Agora eu morri pro desastre natural ali Mas caraca Que habilidade fera Na moral Essa aqui é a melhor habilidade da fábrica Eu vou pegar de novo E vou testar Porque eu posso sair andando de boa E já ataco todo mundo Deixa eu pegar só antes minha espada Esse item E se eu tomasse a poção De ficar pequeno E depois tomasse essa outra Pra me transformar aqui Deixa eu ver Vou tomar agora Agora Dá só uma olhada nisso Pera Deixa eu ficar aqui com a poção E agora olha só Venham pra cá Venham pra cá Que eu vou atacar todo mundo Vai Olha Eu vou dar uma investida nessa pessoa Foi mal aí cara Mas eu vou ter que te acertar Agora eu vou acertar esse outro aqui também Toma isso Pera Causou um efeito nele Boa Deu certo Agora deixa eu ver Quem querer bater de frente aqui comigo né Não vai conseguir Dá só uma olhada Essa habilidade é incrível É simplesmente a melhor de todas Pena que eu não consigo invadir a fábrica dos outros Pra pegar mais habilidades Eu vou ter que ficar só com as minhas mesmo Porque eu não consigo voar Se eu conseguisse voar Daí ninguém ia ter paz comigo não Mas agora Eu acho que eu vou pra minha fábrica mesmo Porque eu tô sendo atacado Não sei pelo que Ah Que que é isso Eu acho que é algum vento Que tão jogando em mim Provavelmente deve ser algum poder aí Sei lá Talvez da estelar Ou da ravena Eu não consegui ver Mas agora eu vou esperar juntar aqui meu dinheiro né E comprar o item de 100 mil E assim eu vou conseguir o último poder que está faltando aqui do Mutano E vou ver né Se ele é bom Que nem esse que eu desbloqueei Que é simplesmente o melhor Agora sim eu juntei O 100 mil aqui pessoal Que estava faltando E vou poder comprar O último item da minha fábrica É claro que ainda vai faltar aqui os droppers né Só que eu acho que nem vale a pena comprar esses droppers Porque o dinheiro que já está sendo gerado Simplesmente é muito bom Já tá muito rápido Se eu comprar mais droppers vai ficar hiper mega rápido Só que eu não tô achando simplesmente necessário Então só vou deixar os droppers da parte de baixo Só que olha O último item é simplesmente essa besta aqui Dá só uma olhada Que graça Que se eu combinar alguns itens aqui Mais essa arma Aí eu vou conseguir simplesmente ser o melhor aqui Olha só Primeiro eu tomo a poção pra ficar pequeno Depois eu tomo a poção pra ficar desse jeito aqui Igual sei lá um touro E depois eu pego aqui a arma e atiro Então vou aproveitar Vou tomar a poção aqui Pra eu ganhar velocidade E atacar todo mundo Toma isso E agora toma isso E agora deixa eu ver Toma isso aqui Beleza Ataquei o cara ali Deixa eu ver quem vai ser o próximo É parece que não tem mais ninguém Eu posso utilizar minha crossbow Tem alguém Toma isso Eu vou tentar atacar esse cara E caraca ela é muito boa Só uma flecha eu já acabo com o cara Beleza E pera Tem um lucky block aqui Deixa eu dar uma olhada Ai eu percebi agora Tem uma fábrica Uma fábrica aberta Vai 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 Deixa eu ir Meu Deus O que aconteceu com o meu braço? Eu não sei o que aconteceu Mas agora eu consegui uma arma que não é minha Vamos ver É uma arma laser simplesmente E também tenho esse bastão aqui Na verdade é uma catana Não entendi nada Mas o problema é que meu braço está flutuando Eu não estou entendendo nada E agora eu vou utilizar a arma dos outros E vou atacar todo mundo Porque eu terminei a minha fábrica E consegui todos os poderes Pena que eu não consigo entrar na fábrica dos outros Mas agora eu vou tomar uma poção Eu não sei o que eu não consigo entrar na fábrica dos outros